Vamos lá, vamos lá, vamos lá Larga a ticha aqui ó, Dudu, se treme em todo o rio Não, não, como é isso? Tapado aqui ó Calma aí, segura aí que eu vou filmar a boca do... a bucha Segura aí Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí na boca dele Segura aí, segura aí, segura aí na boca dele Segura aí, segura aí, segura aí Tama da criança Galeta, pica, porra Ó o céu como tá, ó Ó, ó o público vendo a gente Ninguém Se volta pro balão Vai, Luz Cadê o poste? Não tá nenhuma? Não Vai levando Vai levando Tá liberando Não, acende logo, cara Cara, libera devagarzinho, quando tiver naqueles quebrados do homem Já falei que tá indo, cara Acende, acende, acende Tá indo, cara Solta, Luz Solta, Luz Solta, Luz Vai, vai, solta aí, ó Vai, acende, Rodrigo Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Acende, cara Acende, Rodrigo Pô Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá longe, peraí Tá bom? Mais um pouco, mais um pouco Solta Estou pegando Solta